Coxinha, vê se não mexe comigo, o meu estilo é neurótica É o que doutor? Tá botando o dedo, entendi Tá falando com a gente, cidadão? Fala no que doutor? Ah, não foi, não foi, não foi É o que? Acho que tem uma voz estranha aqui Não, não senhor, não falei nada não Ah, que ideia Tranquilo Caralho, saiu no jogo, mano Nada disso, senhor Jamais faria isso Ah, é o cantor aí, se for que alguém tava cantando, é isso aí Caralho, eu não vi que tava saindo um áudio Começando mais um vídeo com vocês Mano, eu não sabia Caralho, velho, que tava saindo lá minha parada pros caralho ouvir, velho Oxi É a doutora Ixi, tá a mulher ali, ó, doutora, lá, lá Tá com algum problema lá Vai, vai, trouxa do caralho Valeu, valeu Oxi, quer furar aqui, caralho Tá metendo louco Mano, eu juro pra vocês que eu não vi que tava vazando Vamos racha, vou assim O que é, irmão? Vamos racha aí, eu vou de ré Hummm Nada contra, tá ligado, mano Mas... Ah, se tu pagar bem, né Nunca se sabe, né Exatamente, porra Vai de ré, tá tranquilo, mano Mas a polícia ali atrás Como é que a gente vai de ré, mano? Olha lá Ah, nós vira aqui na direita aqui Já sabe, tem um bequinho, ele entende Já era, tio Corta essas porra aí Tem nada a ver com isso não, irmão É nóis, velho Valeu Valeu Olha o acidente desse trouxa, mano Do nada, velho Mano, eu juro pra vocês, mano Eu comecei a cantar ali Só que eu não sabia que o microfone tava aberto, velho Como é que aquele trouxa ouviu? Eu não tava apertando nada, velho Eu acho que tava bugado Porque eu não tava apertando nada, velho Nossa senhora Qual é que eu fui preso à toa, velho Calma aí, deixa eu ver Os idiotos tão por aí, mano Eles são por aí Quem é você, mano? Bugou meu número pra caralho, velho Deixa eu ver se o jacaré tá aí Eu não sei se ele tá aqui, mano Ah, calma aí Deixa eu dar um cortezinho Deixa o like, se inscreve no canal aí Ativa o sininho Começando mais um vídeo com vocês Hoje, mano Eu acho que eu vou botar aquele plano em prática, mano Da gente ir lá no mar e roubar os caras Pra virar pirata, tá ligado? Quer virar um piratinha hoje, mano Os caras vão ficar putos Deixa eu roubar tartaruga Roubar lagosta e os caralhos, filho Olha como é que tá o visual novo aí, ó Mudei, mudei a barba Mudei o cabelo por causa das paradas Que teve ontem, né, mano? Vai que alguém me reconhece, né? Então mudei, tá ligado? Tô com um visualzinho novo Vai falar que não ficou top, mano Deixa eu pegar a luz aqui embaixo Aqui embaixo da luz Vai ficar melhor, não faz? Deixa eu ver, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tira a print aí Tira a print aí Tira a print aí Ó Ó Ó Ficou top, tiozão Seus trouxas do caralho Já volta aí rapidão Calma aí Oi, jacaré Cadê o BH? Tá indo no andar de carro? Ah, acho que não tá não Acho que não tá não Acho que ele tá aqui na minha frente Mano Sabe a merda que deu agora, velho? O que que deu? O que que deu? Eu tava parado ali no sinal ali, mano Eu na minha mente, bem assim Coxinha Vê se não mexe comigo Mano, você acredita que o cara ouviu? Eu acho que eu falei muito alto Na minha mente, tá ligado? Aí o cara A polícia encostou O que que você falou aí, irmão? Nada não, nada não, seu Caraca, quase que eu fui preso à toa, velho Caralho, na moral Eu não queria falar pra eles, mano Vem se, tio Chega aí Tá aqui esperando você aqui na garagem Vem se, tio Tio que, o mamador? Que que é? Vem se, porra Que benção o quê, porra? Tá achando que eu sou tio agora, caralho? Ô, tem uma parada massa a gente fazer hoje, mano Não, a garagem 2, mano A garagem 2, mano A garagem 2, mano A garagem 2, mano Quem é esse cara fitando nós aí? O que que é esse cara aí chegando ali? O que é esse cara aí chegando ali? O que é esse cara aí chegando ali? O que é esse cara aí chegando ali? Tá pra lá pra cá toda hora agora, velho Vai logo, ou eu sou mamador? Pô, o que que é? Seu trouxa do cara Pô, você não tava aí ontem, você perdeu, seu trouxa A gente foi É meu capacete, é meu capacete A gente foi atrás de uns caras aí Você não tava aí, seu trouxa? Ô, o Igor aqui? É, o pai de família Ô, deixa eu dar um papo aqui Ô, mal, tá aí, mal? Tá, não, tá, não Deixa eu sair no meu carro direito Ele tá pegando avião Aqui, olha só, olha só A ideia é boa, ideia é boa pra gente fazer uma parada aí, mano Alguém na rádio, alguém na rádio Fala aí, fala aí Sim, sim, tá Vem aqui na garagem 2 aqui, rapidão Na garagem maiorzinha aqui Ô, tô na garagem que paleta, mano Meu Deus, vem voando aí, velho Eu vou atualizar aqui, falando isso Fala Vou aproveitar e vou atualizar o número de vocês aqui, mano Na moral Não, mas eu não sei não Meu número tá todo problemático, velho O meu é 270161 O meu é o mesmo número do BH, porra 270161, velho Não, eu tô metendo o Lorda Carta É, o mesmo número, velho Eu tô dando papo O meu número sempre foi esse, mano Desde antes Então, pronto, caralho Mas foi, mano Então, olha só O plano é bom, mano De hoje Olha aí, olha aí Ouve, sou idiota A parada é o seguinte A gente vai pegar Vai se armar Vai pegar um barquinho melhorzinho Dois Vão lá roubar os caras, tá ligado? Que tá pegando peixe, tá ligado? A gente pega A gente entra no barco deles E pega todo Todas as paradas mais caras, tá ligado? Tipo, lagosta Tipo, tartaruga Depois a gente pega E fim de fim Ou a gente rouba O que eles estiverem lá, tá ligado? Tem um problema, mano Tem duas rotas Que os caras podem falar Três, na verdade Porque nem todos os caras Param na garagem ali Eles vão direto lá pro sul Eles podem ir do mar aberto Até o sul A segunda opção Eles de lá de onde Não, a gente vai nos três pontos, tá ligado? A gente tá aqui na garrafa Ele é idiota Eu falei três vezes A gente vai precisar de um barquinho então Exatamente Mas a gente vai ali e compra um Tem que ter dois, né? Cada um pega um Você tá ligado? Que quem faz isso aí Não é pouca coisa não Mas tem uns caras que Andam armado lá também Andam armado aqui de... Não, não Mas a intenção é comprar dois Rambo Tá ligado? E ir pra lá, velho Andam armado aqui pesadão também Mas aí que tá, mano Se a gente cair com aquelas armas na água Que a era? Eu creio que não, velho Eu creio que não Quando você tá com ela... Olha aí, mano... Olha aí, mano... Olha aí, mano... Troca aí pra esse carro Se eu te dou esse golzinho Vai lá Fechou, fechou Bora Ah, idiota Você tá batendo no carro Pode ser meu, rapaz Você é louco Porra E aí, vai querer? Vai querer trocar esse carro aí no golzinho? Bora, bora Bora? É, tchau, porra, mano Se você fosse doido Pô, é, mano Pra mim, você já tá acreditando que você era Já tava aceitando Pode crer, pode crer, mano Valeu Ô, que, mano Esse idiota é embora, eu sou mamador Bora Cadê, cadê Vamos fazer o turno aqui Você é feio em pézinho Então Então, é, então, aqui Ele é Calma aí, mano Foca, foca no sistema aqui, ô caralho Então, parado é o seguinte A gente vai armadão mesmo pra lá Tipo, coletões, parado, tudo Bora Então É, depende Porque a gente tem que pensar no trajeto da terra também, entendeu? O trajeto da água Não é tão perigoso Mas da terra é Parado A gente deixa um carro Um carro certinho, tá ligado? Não, mas dentro da água Pista tá salgada Mas na água não tá salgada, não Tá, quer dizer, tá salgada Não, água é mais salgada É mais salgada Que a pista Mas, tipo assim É A gente deixa o carro em algum lugar certinho, tá ligado? Porque se der algum problema A gente vai pra lá e entra no carro e vaza, tá ligado? Na beira da praia Tem muito lugar pra deixar o barco, tá ligado? O carro A gente já deixa posicionado E vai, mano Ah, mano É, mas a gente tem que pensar que é só o seguinte Que vai dar ruim o que, moleque? Cala a boca A gente tá em três ou quatro, não é? Quatro A gente tem que sair da garagem aqui A gente vai pegar as armas do... Que tá no baú do mal E vamos ter que chegar lá na marina Pra gente se abortar nesse caminho Porque Minha mãe formante falou aqui Que deve ter uns 12 PM na rua aí Ah, mano, acho que vai dar merda isso aí O insert? O Informante cert? O mãe formante aí Ele mesmo Pode crer Ele vai ter uns 12 PM na rua aí Pode crer Isso vai dar merda isso aqui Pô, mano Eu acho que tá safe, tá ligado, velho? Ontem a gente fez com esse tanto de gente lá A gente foi atrás dos caras de boa, mano Mano Só se o Visão aí tiver uns amigos também pra ir e chamar E por conta Não tem ninguém não, Visão, aí? Vamos fazer as paradas? Não, rapaz Os camaradas que eu tenho aí Acho que eles vão... Ou o Ruspa Deixa eu ver se eu chamo do Andrana O Ruspa Aquele cara Que é, aquele cara de ontem quase que rodou, né? Quase fez merda Eu apertei ele, mano Acho que ele soltou tudo, né? Vê aí, vê aí Vê se ele vai querer, mano Nossa, o mal vai chegar aqui amanhã Tá vindo de jegue aí ou sou trouxa? Eu tô indo Só que eu não tô enxergando nada, velho Nossa senhora Pode usar droga, velho Vambora Ô, vamos fazer o seguinte, então Quanto que a gente tá aqui Vamos tentar arrumar esse celular, na moral, velho Bora lá, bora lá Bora lá Vão lá, vão lá, vão lá Vou pegar meu carro aqui, vambora Sobe aqui, esquecido Vambora Vai, vai, vai Volta capacete não, vai, vai Você vai bater no meu carro ou sou idiota? Eu nem consigo Como é que na hora que eu cheguei... Vou tentar consertar aqui a parada aqui da... Meu celular, ver se funciona, mano Tá ouço isso aqui De boa, de boa Mas não funciona não Não, tem que funcionar Eu vou parar de clonar Eu acho que tem que jogar isso aqui fora e pegar outro Faz isso aí, mano Pega o celular e joga fora e compra outro, tá ligado? Aí, ó, o... Você falou que vai com nós, aí É na equipa secundária Vai aonde, mano? É que você vem de rena, essa porra Nem ouviu, depois a gente fala Calma aí, guys A gente vai tentar resolver esse celular aqui e já volto, mano Olha o idiota, mano, enquadra, olha lá Olha o idiota, mano, enquadra, olha lá A gente tá testando o celular, mano E o pai do céu Tô tomando aquele enquadra ali Deixa eu livrar ele ali, calma aí, guys Rapaz, ele nunca foi bom, tá ligado? Não, é, nunca foi bom Só piorou agora Os dois amigos meus pegam meu número, você acredita? Puxa, assim O telefone desgramado Nunca foi bom esse telefone aqui na cidade, né? Ô, doutor, você sabe como é que usa o celular, doutor? Porque eu não tô conseguindo, não, doutor Você tem que usar ele... Ah, não sei, ele é ter índio, galera Alô, tá me ouvindo? Alô Ah, é, eu sei lá, eu acho Alô, alô Alô, alô, dona de casa Não, não vai, não vai Não dá pra ouvir esse cara falar Nossa, eu cantar bem, hein? Eu cantar, amiga Cuxei, coxei, coxei Não funciona, não funciona o celular Paguei mil reais a todos o celular Esse celular, deixa eu vender lá Não quer ver ele Muito obrigado, doutor Bom dia, senhores aí Bom dia Bom, marido que capota com essa mão Tá fazendo pro cara, você vai tomar um retão, cara Deixa o cara trabalhar, seu trouxa Tá trabalhando, ele tá prejudicando nós Tá prejudicando não, filho Eu só tô entendendo porque esse celular não funciona Essa porcaria, velho Ainda tô com essa porcaria de número seu ainda Vou vender celular e não vou usar mais celular nenhum, não, velho Que se dane, só a rádio agora Por causa do caralho Tem como vender celular, porra Por que eu não consigo vender celular, mano? É, de tão ruim que ele... Na hora você vai receber uma mensagem, velho Pra pôr 10, mano Manda mensagem pra mim, esquisito, manda Calma aí Ah, mas 30 é errado Ah, que se dane, eu quero essa porcaria não Vambora, vambora Celular que se dane Porra, nunca funciona essa porcaria, mano Cê é doido Nunca viu complicação pra usar um celular, velho Vai no toque pra você ver de qual é da moto Essa bosta aqui de moto Vambora Isso é que se chama de moto Já chegou no local, hein, Mau? Cê tá brincando aí, vinda A gente tá aqui no hospital Perguntei, ele tá vindo de reno que... No hospital? Isso, isso Que merda cês fizeram? É que eu tô gostoso demais Eu tô rachando, entendeu? Ah, é Tá reconstruindo a face, né? Essa bosta que tem na sua cara aí, né? Tá rachando bom dia pro pessoal do hospital, né? Cadê, cadê? Vamos botar um plano de prática aí Porque a polícia tá querendo parar nós à toa Tá toda hora parando nós aqui A gente é uma vítima aqui, tá ligado? Então, a próxima vez que eles pararem A gente raja eles e já era Leva o carro Porra nenhuma, nem parou nada Tamo indo aí Tamo indo aí, ótimo Agora a gente tá indo pro hospital aí? Nem sei, eu sei, então, mano Tô indo... Então, Zé, que tá indo, que tal, ué? Exatamente, eu tô indo, tipo, tem que ir, mano Tá ligado? Eu não tô enxergando nada no hospital, tá ligado? Acho que eu vou ter que usar um óculos, né? Senhora, mano Cê é um idiota, né, velho? Pega aí, então Meu Deus, eu vou ficar aqui antes que a polícia prenda nós Isso aí Ai, duas polícia ali, mano Calma aí, ele já sentiu já Bota o chapéu, bota o capacete aí logo Bota o capacete logo, mula Aí, ele já viu E aí, e aí, e aí, bora lá Vambora lá, cara Tá aí fora aí, você vai me dar um chute Eu tô aqui, parado, o sinal tá vermelho, caralho Que que eu faço o quê? Aí, ó O sinal tá verde, mano Tá a polícia aí, correndo aí, tio Valeu, valeu Ele já sentiu que ele deu um chute Ele sentiu, ele sentiu que ele deu um chute Tá bom, tá bom Vai chutar agora Deixa eu chutar mais não, você idiota Caralho, eu não tô enxergando nada, velho O chão tá estranho Para de usar droga Cadê o cara? Ué, não sei Parece que tinha, né? Porra, você tá de sacanagem, velho Não, você não tá de brincadeira, não, velho Mano, você ficou aqui e não entrou pra ver se tinha alguém antes de chamar? Eu não tô enxergando, velho Meu Deus, mas você é muito burro, velho Nossa senhora, velho Não dá, não Não dá pra acreditar nisso, não, velho O jacaré também é um animal, hein Tava aqui, velho Então, jacaré Tá pegando a burrice do cara lá, mano? Por que? Você tava aqui há 20 minutos Vocês não foram lá dentro pra ver se tinha alguém lá, não, velho? Meu Deus, mano Ah, é só um detalhezinho Só do cara que tem que te dar a chave Você tem que passar o dinheiro Você tá aqui, pariu, mano Mas o mal chegou junto comigo Ele quer comprar, eu Não, ele tá com problema de visão Esse ceguinho do caralho Bora lá, bora lá Vamos tentar chamar alguém, mano Tem que ter alguém aí Esse lixo, velho Meu Deus Os caras pagam pra ser burro, na moral, mano Às vezes eu acho até que eu sou burro, na moral, velho Mas eu acho que eu não sou, não, na moral Deixa nos comentários Eu sou burro ou é eles, velho Eu acho que não é eu, mano Se tiver é você Eu vou ficar puto, mano Porque não sou eu que sou burro, velho Caralho Às vezes você até contamina, tá ligado, velho? Ó, a câmera ali Ó, a câmera Essa câmera tá filmando Tá filmando aqui dentro, ó Dá pra subir aqui, não? Tá filmando aqui Tá filmando aqui, ó Ó, ó, ó Aí, 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 ó Filma aí, filma aí Vai, ó Filma aí, ó Está aqui só conversando aqui, seus trouxas Valeu, valeu Ficou meio estranho essa parada, tá ligado? Galvez, eu tô meio ruim, tá ligado? Vocês vão ver que minha voz vai ficar um pouco diferente no vídeo É que eu tô meio gripado Então, o vídeo de hoje vai ficar pequeno Pra mim não cansar muito Senão vocês vão ficar sem vídeo E durante a semana depois, tá ligado? Então, o vídeo de hoje vai ficar pequenininho aí Uns 30 minutinhos Já tá safe Vamos aqui Vamos esperar esse vendedor Que a gente tem que comprar um barco rápido Pra poder ir lá fazer as paradas, mano O que? O pezinho Vou fazer uma pergunta, mano Tem duas cadeiras Muitas vezes já morria, já Mas fala O que que é? Tem duas cadeiras, mano Uma tem um bolo Tá ligado? Eu tô com uma rola, né? Você senta na rola e come o bolo Ou você senta no bolo e chupa a rola? Caralho, velho Rapaz, eu prefiro sentar no bolo, filho Eu prefiro sentar no bolo, na moral, filho Pulei na água, tubarão me pegou, ninguém viu Exatamente, filho Oxi Sentar no bolo é muito mais safe, mano Não, é de boa E aí, ô mal Achamos aí? Chegou aí, chegou aí, eu acho Acho que chegou, olha lá, o vendedor Pra ter um carro desse tem que ser vendedor, mano Impossível que não é Acho que é ele, acho que é ele É esse aí mesmo? É esse aí mesmo que a gente tem que jogar da ponte? Acho que é esse aí não Olha ele Ixi, ixi Eu acho que esses carros daqui não é confiável É o vendedor? Cuidado É o vendedor, vende as paradas pra nós aí, cara Você tá meio ruim aí, irmão Ah, porra, velho Toma um banho de petróleo, irmão? Não, porra, deve ser problema Calma aí, mano, você vai te pegar aí, mano Não, tá tranquilo, você tá bem, mano É só um sujinho de petróleo, só no ganha-roupa Cuidado aí, mano Esse carro é só um foda que ele usa petróleo, tô ligado, mano Vou esperar aqui Ó, tá escutando aí, tá escutando bem aí? O que que é, idiota? Deixa eu te perguntar, ó Meu carro ali, mas é que meu carro é seu, né? Bem, você tá bem, né? Quatro porra Sim Aí tá andando eu, você e o BH, né? Tá ligado? Vai sobrar uma vaga Você deixa entrar mais um, lembro? Lógico Se ele tá, se for quatro, é melhor Tá de novo, tá de novo Ih, essa pergunta aí, não entendi nada agora Se é quatro Porque tem três, porque não pode mais um Pô, mas aqui tem que entrar mais um membro Não pode? Ué, mas mais um membro aí, que é mais fácil Aí eu te pergunto, esse membro vai na frente ou atrás? Ah, mas aí, mano Aí depende, tá ligado? Que o normal é atrás, né? Que na frente é só que a gente Por que esses caras tão rindo, mano? Parece idiota, velho É foda, mano, até te boi Demorou, demorou Não sei o que vocês estão rindo, mas deve ser massa aí Vocês entenderam Ah, mano É foda, velho Ô, compra aquele barro que faz VUM Rapidão, tá ligado? Dando o mar, velho Eu quero um que aguenta bastante O que mais aguenta? Tá ligado? Mano Os dois não combina É, esse aí faz sentido Ele é lento pra caramba, velho Sim, e o mais rápido que você tem? Esse Bryant, ele aguenta quanto? O Bryant 80kg 80kg Isso E ele é rápido, esse carro? Esse carro, esse barco? Mano, o que é rápido aí é esse nótica melhorado Ele é 70kg Café, café, café Acho que tem que ser isso aí Qual que mais aguenta tirando esse de 300? Pô, vou dar um papo Se o café tiver ruim Vou ficar no ar É, então aí tem Mas aí cabe quantas pessoas nele, doutor? O café tá cheio de hoje Esse nótica é dois Nótica melhorado é dois Os dois são dois Tá, mas qual que mais aguenta tirando esse de 300? É nótica, pô Ela é rápida O que mais aguenta de quilo aí é o barco pesqueiro Só que é lento pra burro Ah, tá É em segundo lugar Mas tirando ele, é isso Isso que eu quis dizer Em segundo vem o Briante 219 Ele é 80kg E ele pega quantas quilômetros por hora? Cara, esses barcos aí não são muito rápidos não Mas ele pega um O Náutica aguenta quanto? O Náutica é 60kg E o outro aguenta quanto? O outro é 70kg O Náutica melhorado E qual que tá em segundo aí? Caralho, mas vocês tão bugando minha cabeça Compre aí, mano Porra, o Náutica é segundo, primeiro Tô entendendo nem nada, velho Os caras demoram 3 horas Eu compro o seu carro Meu Deus, deixa os caras resolver lá que eu já volto, mano Vocês tão onde? Vocês tão onde com o barco? Eu vou correndo pra lá Demorou, você vai seguir reto Eu vou deixar o meu jipe, mano Meu jipe dá pra 4 dentro e tá alguns fora ainda, eu acho Se der algum problema aqui, tá ligado? Deixa o meu jipe Porra Esse jipe aqui não dá pra descer aqui não, tio Não dá o que, esqueci, cê é louco Ah, deve dar, mas eu não quero arriscar, pô Pra que que eu vou arriscar? Tem como descer ali? Esse é um jipe, mano O que que tem isso? Dá pra descer aqui, idiota O jipe é feito pra isso Feito pra que, moleque? O jipe é carro normal também, filho Não, não, não Eu tô passando neles aqui, então Já acionei a 4x4 aqui Agora já passa de boa, mano Esse jipe velho de 4x4 Esse jipe de doido, caramba Vocês vão ver um jipe aqui na beira da praia? É, eu Se com esse barco demora Imagina aquele gigante, velho Que a gente foi aquele dia, mano Pergunta de jipe, mano Ainda não vejo vocês ainda não, chegando aqui Calma, tamo aí Mas vocês tão vendo mesmo? Ah, já chegamos no lugar de frente Tá, mas vem pra cá, continua, velho Sim, continua, não tô vendo vocês não Eles vão ficar a ponto, se vir Mais rápido aí, mano Por favor, é Tem como ser mais rápido aí, mano Pra eles não chamarem atenção Tá de boa, tá de boa Só pisar fundo aí, mano Não tem nem trânsito aí, velho Já chegamos aqui Olha esse barco pulando, rapaz Eita porra Calma, calma Vai encalhar o barco, idiota Calma, calma Vai encalhar essa barca aí Caralho, mano Esse barco aí cabe mais de duas pessoas, né não? Nossa, cabe quatro O cara bufou que só cabe dois, mano Dinheiro Não foi, não foi nós que pagou mesmo, esquisito Tô vendo Não, foi o vendedor São os rádios, esses bagulho aí do barco Mas eu passei direto Vai, vamos lá pra pegar os bagulho aí Volta, volta, volta Aí, guys, os barcos chegou aqui, mano Isso aqui que a gente vai usar Cara, e o que? Aí Todo emocionado, velho Que moleque emocionado, idiota, mano Cuidado de encalhar, cuidado de encalhar Aí, boa, boa Agora é o seguinte, agora a gente tem que pegar as armas e as paradas, velho Eita, quase encalhou Ancora, 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 né Tipo, vambora Tá, cadê, cadê O que a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer Pegar as coletes, pegar as armas Tem, tem que ir lá na garagem Bora lá, bora lá Tá, eu já tenho Eu vou conseguir pegar o meu que tá no meu carro Chegou já O que? O meu tá no meu carro O que que tá no seu carro? O meu Minha arma, meu colete O que que tem seu? Ah, você já tá Não, ainda não, tá no meu carro Não, irmão Não, o outro, deixou o barco ir embora lá, doido Pega o barco, mano Não, 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 deixa aí Conseguiram barrar não, velho Aí ele vai encalhar lá, pode deixar, pode deixar Tá safe, tá safe Não, mas daqui a pouco ele vai embora aí, velho Não, parou, ele parou Meu Deus do céu, mano Os pirata mais burro que tem na vida, velho Vambora, vambora pegar as armas, vambora Calma aí, a gente vai pegar as armas e ela vai sair direto aqui, velho Vamos ver o que a gente vai achar alguém no meio do mar Bora, 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 bora Calma, calma, calma Só botar o coletão aqui Vou dar paradinha aqui E esse aqui também, tio Bora sim, mano Agora a parada é outra, tiozão Agora a gente vai atrás, mano Bora, bora, bora Bora, bora, carro da polícia Polícia, polícia, polícia passou agora Polícia passou É tão foda como esses caras aparecem aqui Ah, mano, vou, vou ter que ir, não vou arriscar não Mantém, mantém Não, 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 não Não vou manter A gente vai descer aqui e vai na praia direto Ah, meu Deus do céu Como é que esses caras já adivinhou, mano? Pera aí, pera aí, pera aí Eu vou descer já regatou Se você parar eu raios Fala, doutor Tranquilo Vai, 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 vai Entra no carro, vai, vai Entra no carro, entra no carro, entra no carro Vambora, vamos sair daqui, entra no carro Entra no carro, vai Vai, 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 vai Vamos pro barco, vamos pro barco É incrível, o que eu falo com você A gente vem pra quem que escoxa a parede, mano Vambora, vambora Meu Deus do céu, velho Para aqui, para aqui Meu carro, idiota Seu carro taca na água, mano, não sei Joga o seu carro na água Não, 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 não Não, 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 vou taca no carro do carajo Vaza, vaza todo mundo, desconta, desconta Vai, 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 vai Vai, 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 vai Trancou, se trancou Vai, jacaré Pode ir, pode ir, pode ir, jacaré Perdi meu rádio Ih, eu tô conseguindo subir aqui no carro Não, 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 não vou moto não Vou lá na outra Não consigo subir aqui não, não Calma aí, caralho Ai, me deu louco Ah, calma aí, mano Porra, para com esse barco, caralho Tô parado Tô parado Fui, já era, louco Vou ficar aqui perdendo tempo, mano Caralho, que treta que deu ali, mano Não, não deu nem tempo, filho, tá louco Mas e os tiros Onde vocês foram, onde vocês foram, onde vocês foram É, tamo aqui, perto de você Não, não, tamo aí, tá faltando um Vamos se encontrar, vamos ficar juntos Ah, tá sem rádio, ele perdeu o rádio, véi Que jacó, véi Não, eu tô com o rádio aqui, tô de boa Boa, boa, vambora Ninguém nosso caiu, tá tranquilo Vambora Pô, aquele policial é muito burro, mano Meu Deus, velho Tô tentado, véi Eu não fiz nada, mano Mano, só sei que eu desci do carro Com um pau no meu colo, mano Eu larguei o pau de cima Eu vi, eu vi Eu tava só esperando Eu tava tentando enrolar eles Ah, mano, eu se foquei, que foda Ô, cadê vocês dois, mano? Vem encontrar nós aqui, véi Cadê vocês, cadê vocês? A gente tá mais pra esquerda Vocês foram, acho, pra direita Ah, eu vi vocês Vem pra esquerda Para aí, para aí, para aí de branco Vem pra direita aqui um pouquinho Tá me vendo, tá me vendo Calma, calma Eu tava vendo a luz do seu barco, véi Eu não quero me perder, mano Tá de noite essa porra Calma Você tinha que ter um pouquinho pra ir pra esquerda, mano Não vi você Acho que tá vindo reto Mano do céu, véi Que rajadão pela polícia, véi Ela foi muito burra, véi Não sei que ela foi aparecer ali agora, mano Caralho Um rajadão bonito, véi Meu carro tá lá, véi Não tem como, tá ligado, galera Os caras saberem que aquele carro ali Tá participando do crime Porque os caras não deu nem tempo De te passar alguma informação, véi Só vou deixar meu carro ali, é safe Se a polícia perguntar alguma coisa Eu tô de boa Cadê, cadê Vambora Agora onde que a gente vai? Liga a luz Liga a luz pra você enxergar bem De boa, de boa Onde que a gente vai? Vamos lá naquele lá do fundo? Naquele ponto lá do fundo? Vambora lá naquele ponto lá Não vai ter ninguém lá Não, como é que você sabe? Você tem visão, caralho? Porra Quem fica aqui o quê, mano? Tem que ir lá no fundo dos barcos grandes Porra, aquele carro ali vai quebrar, mano Sabe por quê? Aquele carro eu botei pra gente vazar Agora tá perto de onde a polícia morreu, véi Aí que é É aquilo, né, véi Tipo, só que você não sei lá Não, se eles vieram qualquer coisa perguntar pra mim, tá ligado? Que eles vão pegar lá a ficha do meu carro Mas se não, véi Eu tava pescando, tá ligado? E deixei meu carro lá Porque não deu tempo da policial falar não Tá bom, tá de boa Não, pô Tô ouvindo a voz dele Você se abordou no cabalinho lá e nós largamos lá Trezo porque minha moto tava perto de uma lodinha, mano Derrubada Caramba, caralho 90 meses, mano Pera, louco O que tem que ter a ver com isso? Tem que provar que eu participei da parada Devagar aqui, mano Pirata tá procurando aqui, guys Os piratas, tio Faz esquerdo, amarelo Faz esquerdo, amarelo Porra, pior que a gente tinha que ter pego a parada mesmo, né, mano Você tá indo pra direita, mano Ué, era pra esquerda, você tá indo pra direita, mano Cadê você? Já tava me perdi Você tá indo pra direita, velho Eu tô indo pra esquerda, idiota Pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado Então aqui é direita, pra cá Pra cá é direita Agora direita de novo Direita de novo Meu Deus do céu, os macbun Olha pra mim aqui atrás Eu tô te vendo, irmão Eu tô te vendo, vai Me segue, me segue Porra, foi burrice não pegar o trampo, hein Eu falei, eu falei É, mas você não insistiu, caralho Por quê? Você foi burro Só falou, não falou mais nada Tá, a gente vai ficar na costa assim não Senão a polícia vai cercar nós, cara Mano, vamos definir onde que a gente vai Calma, vamos definir, mano Caralho, aquela polícia Meu Deus do céu, na moral, velho Muito aleatório aqueles trouxas ali, velho Mano, por que que o meu barco tá andando sozinho, porra? Nem tô acelerando Olha a força do marco O marco tá andando sozinho, mano Deixa aí Vai ser idiota, né, mano? Não, mas tá de boa, tá de boa É o seguinte, como é que a gente vai fazer? É... Não, mas calma que eu não tava conseguindo enxergar Agora eu tô conseguindo ver de boa Deixa eu dirigir aí, deixa eu dirigir aí Não, mas não adianta Como é que você vai entrar aqui Pra você perder o rádio, idiota? Não vou perder o rádio Ai Pô, você vai cair, irmão Volta, volta, volta Você vai cair, você vai cair Você vai cair Meu Deus Tá de boa? Tá assim de sentar no colo do rapaz aí agora? Aê Vambora, então Vambora Tá meio entriumado aí Porra, deixa eu mal, velho Na moral, ô mal Na moral, se você conseguir cair na água, velho Eu te dá ele um retão, velho Vocês tão indo pra outro local? Pro outro local? Pro local Que é mais ou menos onde os caras peces, tá ligado Tá ligado, tá ligado A visão Porra, o macho falou que tem um águia na área Não aqui perto da gente Tá lá pro lado da cidade Eles levantaram a águia pra ir atrás Exato, exato Fica esperto aí Fica bem no fundo do mar Pra ninguém ver, mano E se vir, mano A gente mete o tilfe Se quebrou um pouco É por aqui, ó É por aqui O cara vai taparando Não quebrou não Não, o cara nem sabe quem a gente tá aqui Só segue, que boa Por aqui, mais ou menos Agora tem caixão de E Eu acho que é mais profundo Mas é que tá Para de encostar um barco no outro Vou entender legal não, hein Para de ficar encostando Acho que é mais profundo Mas é aí que tá, velho Tem outros lugares que pesca, mano Não é só aqui, velho Já tô ligado Só tô abrindo a visãozinha aqui Mal temos um dos seus Meu Deus, mal Para, para, para Você tem problema, mano Até no mar, velho Cara, é o seguinte, hein A gente tá indo lá Para o outro ponto Nesse ponto aqui Não tinha ninguém, tá ligado Já tá o sol nascendo ali Que bonito, mano Esse bicho puro, hein É, eu já tô com a localização Aqui do outro já Vamos lá no outro lugar Caso não tenha, mano Aí não tem o que a gente fazer Acaba o vídeo Que aí eu não tenho o que fazer A gente já deu arrajado Na polícia ali Velho Céu, louco A polícia foi massa, velho O cara Era só ele ter continuado, mano Não era pra ter lutado Aí procurou a morte Meu carro tá lá, mano Ô, mal Aí, tô com o bloco já, hein Demorou A gente vai demorar um pouquinho Vou fazer o seguinte Depois você passa esse barco Pra mim, tá ligado É a chave dele Porque se a polícia Querer ir atrás de mim Por causa do meu carro Eu vou dar o álibi Que eu tava pescando, tá ligado É por isso que eu deixei Meu jeep ali na costa Não, tem que ter um álibi, porra Senão, qual o sentido Do meu carro tá ali Cara, acho que eu tô pensando Em lá no sol, mano É porque você não pode falar De que eu tava pescando comigo Não, mas é melhor Eu ter o barco, tá ligado Não, melhor eu ter o barco Que eu ia ficar mais safe, tá ligado Ah, eu vou pescar Se for pescar, como é? Eu tenho um barco Acabou Eu não fazer muita pergunta Cuidado aí, cuidado aí As pedras aí Continua Você não vai me roubar não, né, não Não, boa Se eu continuar falando aí Eu vou te jogar no mar aqui Pro peixe Sai fora Ô, jacaré O que você acha Deixar o mal aqui no mar Pra ele se dar bem Vamos ver Vai fora Deixar ele aqui Deixar ele nadando Até o local É, é O garoto nunca se ferra Eu já volto Bom, aparentemente Nesse aqui não tem, né, velho Aqui tá vazio Essa parte aqui A gente vai ter que ir lá Pra dentro, mano Lá pra trás Deixa eu ver Vamos dar uma voltinha Só pra ver se não vê ninguém aqui É, gás Esse negócio de pesca Tá awesome, mano Tá ligado? Porque, tipo assim A gente tá no local Mas não vê ninguém, filho Os caras tão bem escondidinhos aí Querendo roubar também Tá ligado? Em cima dessa pedra, mano Mas ninguém vê, tio Agora a gente vai pro outro ponto, mano É, a gente vai ter que ir pro outro ponto Cadê o cinquenta? Você tá ouve, cinquenta? Olha o cara ali Olha o cinquenta ali Ele ficou sem água Caramba Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, gás Esse aqui é o último, mano Se não tiver aqui Não tem o que a gente fazer Vou ficar aqui Igual um louco parado, né, velho? Sei lá que pesca Aqui não pesca Lá no fundo Esqueceu? É, tá bom Lá no fundo É isso que eu tô falando Ou se tiver alguém aqui Vai ser massa, hein, velho É, entramos na onda Na área aqui Não tem ninguém Tá, porra Toma de essa onda, velho Tá, porra Toma de essa onda aqui, mano Que que é isso aqui, mano? Gelatina, velho Não vão afundar, cara Não vão afundar, cara Volta, 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 volta Vai dar ruim isso aqui Meu Deus do céu Toma de essa onda Mano, que que é isso aqui, velho É, aqui é pra barra Que isso, velho Eu tomo disso aqui, mano Lá não tem, lá não tem, velho A gente vai ter que... Ô, 50, você tava de que ali? 50, é de carro? Nem fudeu que o bicho chegou aqui de Uber Não tá de rádio, não? Ai, meu Deus Calma aí Meu Deus do céu Mano, que onda é essa, cara? Vamos sair daqui, garante Que a gente perca as paradas tudo aqui Por causa de onda, velho Na moral, velho Correr afogado não dá, não, tio Né, garante Só aí que esse vídeo ia ser pequeno, né, mano? A gente tentou fazer parada aqui Mas não tem ninguém pescando Não tem como roubar Vou roubar os próprios caras aqui Você é louco? Não tem como, né, velho Vou dar um corte aqui Já volto com vocês, mano O que é que é? Me dá uma mamada no mar É, você que é uma mamada doce Quer que eu mamo, você é louco? Dá uma mamadinha aqui em alto Eu tô ligado que o jacaré Tá todo molhado aí Nem é da água do mar Dá uma mamadinha no mar Tá metendo louco aí, tio Calma aí, calma aí Vamos pegar o binóculo aí, velho Pega o binóculo Alguém tem um aí? No barco deve ter, calma aí Deixa eu dar uma olhada aqui Calma aí, vou pegar aqui Tem, 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 tem Tem binóculo nesse lixo de barco aqui? Tem uma coisa lá, mano? Meu carro Oi, Esquisito Eu vou pro barco seu Aí você me dá uma mamadinha, pô Ué, mano Você vai tomar ali um tiro, vai Mano, tô vendo nada, velho Olha lá, olha lá Ó, não tem nada, velho Não tem nada ali Nem meu carro tá lá Cadê o fosso? Nem meu carro tá lá, mano Cadê os cinquenta pra falar, velho? Tem nada, tem nada Tá de boa, guys Acho que a gente vai conseguir Tá metendo no louco? Quer morrer, porra E aí, cinquenta? Tá fazendo rádio, mano? Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora 50 Caralho, já foi Já foi, já Vai ficar aí Meu barco, velho Se quebrou, velho Ah, que se dano Seu barco, tio Ah, que isso, mano Oxi Tá porra, mano Ah, que zotro o que? Você tem que passar Esse barco pra mim Vambora, vambora, vambora Vambora Tem a polícia por aqui, tio Não, encalharam o meu, velho Vambora, vambora Depois a gente corre atrás Que encalhar, porra É só empurrar o barco Vai pro mar, caralho É, mas quebrou ele, velho Tá demorando, hein Eu acho, mano Eu quero que você corre lá Rapidão Tira aquele caminhão Pra gente guardar as paradas Direto nele Vai, vai, vai Vou ficar dando a limpa Vou ficar escondido aqui, hein Vai É, eu tô ligado É, lógico Eu sou burro, mano Tem que ficar aqui Escondido, esperando, tio Eu não posso aí bobear Pra policial passar E me pegar à toa, né, mano Vambora aqui Cara, acho que aqui não é um esconderijo Muito bom, não, né, velho Porra, porque essa grama Vai, 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 vai Esse idiota, mano Não é pra todo mundo tirar a arma, não Você tá me tirando, jacaré Depois eu tenho que te mostrar uma parada Vai, vai, idiota De boa, de boa Caramba, guarda Guarda, guarda tudo, guarda tudo Já foi, já foi Calma, calma, calma Deixa eu guardar as paradas aqui também Já vou botar Guarda aí, guarda aí Guarda aí, guarda aí Vai, 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 vai Guarda aí, guarda aí Guarda aí, guarda aí Vai, vai, vai Tá safe, tá safe Calma, calma, tio Vou no banheiro ali atrás dele na matinha aqui Tá safe, tá safe Tá de morto, vai de queijo Bora, 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 bora Bora, bora, bora E de onde, e de onde? Vamos pra cidade Vamos pra cidade Voltar pra cidade Normalzinho, pá Tira essa máscara aí Isso Olha aqui, tô até que você tá aí Tô safe, não tem nada de errado Vamos voltando pra cidade Vamos voltar pra cidade Deixa o barco aí Ô, Mau Lá na cidade Lá na cidade você me passa a chave do barco Pra andar a merda Porque se a polícia pegou minha placa ali Ela vai meter o louco depois Na minha opinião O que que tem essa opinião? Era melhor você falar que alugou Porque é mais um álibi Mas não tem como alugar barco, burro Você alugou de mim Ah, pode crer Aí vai envolver duas pessoas Mais um álibi pra você Tá de boa, tá de boa Ah, ele é idiota Ele não tá entendendo Vambora, guys Então é isso aí, guys Espero que vocês tenham gostado Falei que o vídeo de hoje ia ser pequeno Porque eu tomei ruim, véi Eu não vou forçar muito Senão vocês vão ficar sem vídeo, tá ligado? Então semana que vem Volta ao normal Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Valeu, falou A intenção era virar um piratão E pegar os caras dentro do mar Só que a gente pegou pela polícia Do meio do caminho Ai, ai, ai Minha voz já tá até mudando, véi Valeu, falou Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho